Vamos o Geraldo e o Pedro pra cá Os mais novos Eu sou só testemunha dele Vivo, cheio de saudade Pagando pelas ruas da cidade Sorrindo, sem razão para sorrir Aguardando a decisão De um destino que há de vir De que maneira? Depois eu digo Eu já sabia Vou dizer Cheio de felicidade Para quem soube amar Com carinho e lealdade Reza por a verdade Ninguém pode contestar Nanani, nananã E vivo cheio de saudade De saudade, vivo cheio Sem ração pagando Pelas ruas da cidade Procurando me esquecer Dessa mulher sorrindo Sem razão para sorrir Aguardando a decisão De um destino que há de vir De que maneira? Depois eu digo Eu já sabia Eu vou dizer Cheio de felicidade Para quem soube amar Com carinho e lealdade Reza por a verdade E ninguém pode contestar Para que haver contestação? Pois essa mulher Magoou meu coração Sonhando com a felicidade E eu morro do tristonho E vivo cheio de saudade Nanani, nananã E vivo cheio de saudade De saudade E vivo cheio Sem razão pagando Pelas ruas da cidade Procurando me esquecer Dessa mulher sorrindo Sem razão para sorrir Aguardando a decisão De um destino que é o mesmo De um destino que há de vir E até uma De um destino do tr动ho queenden Procurando me esquecer dessa mulher sorrindo Sem razão para sorrir Aguardando a decisão De um destino que adivine Que maneira Eu já sabia Cheio de felicidade Para quem soube amar Com carinho e lealdade Reza a pura verdade E ninguém pode contestar Vivo cheio de saudade Vivo cheio de saudade